Caralho O que você tem pra dizer Sinto que está sofrendo E deve ser por amor Enquanto serve seus clientes Mais aumenta a sua dor E entre uma mesa e outra Percebe que ali está Brindando com outro homem A mulher que jurou contigo casar Caralho, eu sou seu amigo Pode desabafar Se quiser beber, pode beber Que a sua conta hoje eu vou pagar Caralho, hoje eu vim aqui Não foi para beber Somente para ouvir O que você tem pra dizer Sinto que está sofrendo E deve ser por amor Enquanto serve seus clientes Mais aumenta a sua dor E entre uma mesa e outra Percebe que ali está Brindando com outro homem A mulher que jurou contigo casar Caralho, eu sou seu amigo Pode desabafar Pode desabafar Se quiser beber Pode beber E a sua conta hoje eu vou pagar Se quiser beber Pode beber E a sua conta hoje eu vou pagar E aí Aê Obrigado Aê Obrigado Obrigado.